O Teatro Aberto apresenta Um Dia, Uma Vida, de Rui Belo Com a encenação de Marta Dias Ouve Escuta Ouve Nos extremos atlânticos da que esta povoação precária Ouve Sob a noite serrada Nos limites marítimos do burgo Nos arbustos Nas casas onde o mar mergulha No teu peito Na povoação Entre nuvens No rocinho Na vasta catedral do céu Na rua Entre sardinhas e mulheres saltitantes Na pesca Na cabeça Na noite 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 Noite